Vai sair, vai sair, concordo contigo. A estrela da pop de Jacinho Bieber levou o México à loucura. Jacinho deu um concerto na parácia principal da cidade para 200 mil pessoas à borla. Quando fez as continhas ao dinheiro que podia ter ganho, esta foi a reação do cantor. Oh Jacinho, calma filho, é tal. Não vale a pena, tu tens dinheiro. Ai, nem lhe vale nada ter assim o cabelo comprido. Por favor, sim. A franja não amorteceu a queda. Tudinho, ele é uma criança. Nós achamos que o rapaz, às vezes pensamos, já que é, tem uma legião de fãs brutal. Não, 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 ele é uma criança, ele é muito pequenito. Tem que ter os seus 21, 22. Mas já se, olha, com 21 anos já pode ligar. Pois pode, ah pois pode.